Meu nome é Olga Rodrigues de Moraes Fonsinson, sou professora colaboradora da Faculdade de Educação do Departamento de Ciências Sociais, pesquisadora do Centro de Memória e do curso de pós-graduação em Gerontologia. O meu tema no Sintec vai ser a memória e para tratar dessa questão de uma maneira mais leve, vamos trabalhar com a questão do samba no interior do estado de São Paulo, que é a pesquisa que eu venho desenvolvendo agora. E para isso vamos contar com a colaboração do Grupo Cupinzeiro, formado na sua maioria por ex-alunos aqui da Unicamp, e que fazem um samba muito interessante porque baseado na tradição e na memória dos sambas do passado compõem novos sambas com grande capacidade e objetividade, além da sua beleza musical e sobre a memória do passado. Então será uma palestra musicada que eu acho que vocês vão gostar porque eu vou intercalando a minha fala com os sambas que eles cantam, reconstituindo esse passado que é pouco conhecido. Então espero por vocês no dia 28 de setembro, no período da tarde, no Centro de Convenções da Unicamp, para junto comigo discutirem e lembrarem os sambas tradicionais e também os sambas mais contemporâneos de São Paulo e falarmos sobre memória.